Oi gente, eu sou o Laura Brasileiro e este é o meu canal e tá começando mais um diário da dieta. Quem não tá entendendo onde eu tô, volta uns dois vídeos atrás, que tem um fim de semana com a família brasileiro. Vou deixar linkado aqui em cima pra vocês e provavelmente vocês vão ficar meio perdidos, mas é só assistir os vídeos que vocês vão entender tudo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, já se inscreve no canal, já ativa as notificações pra você não perder nenhum dos próximos vídeos e me segue lá no Instagram, meu arroba-brasileiro.laura e por lá vocês conseguem me acompanhar bem sem filtro, como eu sempre faço. Então chega de lenga-lenga e vamos pro vídeo. Pão de queijo com uma receita especial que eu coloquei no vídeo de um fim de semana com a família Opeira Brasileiro. Vou deixar o link aqui em cima e no box de descrição, tá? E esse leitinho aqui, ó, fui eu que tirei da vaca. O Austin também me ajudou, que é um primo nosso. Tô toda descabelada na estrada e tô tomando esse iogurte natural aqui, ó. E ele só tem três ingredientes, que é o leite integral, leite em pó e fermento. Bom dia, gente. Boa terça-feira. É isso mesmo, boa terça-feira. Como eu comi pão de queijo, comi doce de leite que não tava na minha dieta. Tô inchada. Então eu não vou almoçar. Vou fazer o jejum, vou continuar sem almoço. Mais tarde, talvez, eu lanche um ovo, mas não sei. Pode ser que eu pule a janta igual pulei ontem. Por isso que eu não mostrei pra vocês que realmente eu pulei a janta. Como eu tô com a sensação de que tô cheia, eu não vou comer. Se eu não tô com fome, eu não vou comer, entendeu? Sempre sigo essa linha de raciocínio. São duas horas da tarde e esse é meu almoço. Palmito, couve refogada. A folha tava menorzinha. Refoguei ela inteira mesmo. E um bife e meio de alcatra. Janta pras crianças e pro marido. E janta pra mim. Vou priorizar a proteína essa noite. E essa capta aqui, ó, é minha. E eu acho que uns dois frambacons só. Bom dia, já boa tarde aqui pra mim. São mais ou menos o meio-dia, amor. Mais ou menos o meio-dia e... Diogo foi livre com a marmitinha pra gente. Coloquei uns ovos pra cozinhar aqui. Aqui tem uns cinco ovinhos que tá cozinhando, mas Diogo vai dividir comigo. Tem uma saladinha, couve, alface, tomate. Aqui tem frango e chuchu. Mas eu vou montar meu prato aqui e mostro pra vocês já já. Então, esse aqui é o meu prato de almoço. Os meninos tavam até me zoando. Ah, não, gente. Passar fome, né, e tal, não vai rolar. Engano deles que a gente passa fome, gente. Engano deles. Ó, o tanto que a minha canela tá inchada. Isso aqui é o calor, ó. Ó, a canela. Lanchinho da tarde vai ser um açaí puro, sem nada misturado. Uma porque tá muito quente, outra que açaí é uma fonte de energia maravilhosa, como pré-treino. Como daqui um pouco eu vou pra casa malhar. Essa aqui já vai ser uma refeição incrível pra matar um pouco do calor. Pra consumir um pouquinho mais de fonte de energia pra ajudar na musculação. E é isso. Bora malhar. Tava esperando meu marido chegar pra gente começar a malhar. Tá aqui o franguinho. Ó o tamanho da barriga dele. Não, não. Você tava. Agora nós vamos em busca de novo do Muki. Gente, ele tinha um tanquinho. Agora tá ali. Aquela máquina de lavar cheia. Brincadeira. E aí De banho tomado, a janta quase pronta, gente, eu tô cada dia mais um veneno nesse trem de academia. Dá uma gana, né, dá uma vontade, assim, de vencer, você já malhou hoje, minha filha, se não, vai ali fazer uns 10 agachamentos, pelo menos, 10 agachamentos e 10 avanços, brincadeira. O marido fez aqui, ó, uma saladinha de pipi, de pipi, não, é, palmito, tomate, aí tem pimenta do reino, sal e o franguinho que ficou pronto. Bom dia, gente, bora começar a fazer o almoço? É, eu esqueci de mostrar pra vocês, mas eu tomei um iogurte natural agora cedo desse aqui, ó, porque eu acordei com uma dor no estômago, eu achei que era fome, foi coalhada, coalhada integral, canto de Minas. E eu vou colocar pra assar na airfryer o mesmo frango que eu temperei ontem à noite, porque sobrou. Aqui, no caso, eu coloquei aqui tempero, caldo de galinha natural, aqueles vendidos em... daqueles lugares que vendem produtos a granel. E aqui tem manjericão, cebolinha que eu apanhei do meu quintal, tem sal, pimenta do reino, tá? E dois limões. Tá aqui meu almoço, mesma coisa de ontem à noite, até porque a gente não quer desperdiçar comida, não é verdade? Gente, esse frango todo aqui não é meu, tá? Eu vou dividir com a minha filha, que é uma leuazinha. Nossa comida vai ser consumida aqui na minha cama mesmo, já estamos de reforma, já comentei isso com vocês. E olha a nossa jantinha, frango empanado. Bom dia, gente! Hoje é sexta-feira e eu vou começar meu dia comendo um, dois, três, quatro, cinco morangos. Não poderia? Não poderia. Mas eu não sei se é porque eu voltei a malhar e eu tô sentindo mais fome. Vou conversar sobre isso com a minha mentora. E, olha lá, são só quatro, que a Agnes acabou de pegar um. Tô meio na dúvida, porque como já são, esse é o 15º diário da dieta, queria ver com vocês se vocês querem que eu continue. Semana que vem eu vou mudar a minha alimentação novamente. Quero não só uma dieta, mas um estilo de vida mais leve, né? É o meu objetivo sempre. E aí, eu quero reajustar a minha alimentação, eu quero reajustar os meus treinos, eu quero um objetivo agora de hipertrofia. E não sei se vai ser bacana pra vocês acompanharem. Vocês querem que eu continue o diário da dieta? Porque, tipo, são 15 vídeos, gente. É muita coisa. Vocês prometem que vão acompanhar e prometem que vão compartilhar se for pra continuar? Comenta aqui embaixo pra eu saber se vocês querem saber todo esse novo processo, essa nova rotina, esses novos alimentos. Vocês querem saber mais sobre isso, gente? Me conta, tá? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô tão feliz, fora que o Diogo comprou várias sementes pra eu começar a minha horta daqui de casa do zero. Então eu vou começar a fazer um vídeo separado, dando dicas pra vocês de como ter uma horta pra comerem alimentos orgânicos, sem nada de veneninho, pra ter uma vida mais saudável também. E isso tem tudo a ver com o Diário da Dieta e é uma coisa que eu amo muito, porque dá pra ver que eu amo as plantinhas. Então eu vou pegar uma parte do jardim aqui de casa, que não tem nada ainda, e vou começar a fazer uma horta, tá bom? E vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer e a horta vai ser do zero, tá? Aquela parte ali, ó. E olha, olha o tamanho desse pé de alface. Pelo amor de Deus, que coisa mais bonita. Aqui também, ó, tem couve. Tá até pesado de pegar. Tá um pouco mais murchinha, porque o calor foi muito. Cebolinha, ela também mandou. Olha a grossura das cebolinhas que ela planta, que ela tem no quintal dela. Pra quem é de Uberlândia, a gente aproveita. Vou deixar o IG dela aqui e vou deixar o link do Instagram dela também. Aí voltando ao assunto da janta, né? Vou fazer uma carne moidinha agora. Já piquei a cebolinha e a salsinha. Eu acho que é salsinha, gente. Não me buga, não. Estou precisando aqui, ainda não acrescentei tempero nenhum. Aí eu vou acrescentar agora sal, pimenta do reino e as ervas que eu acabei de picar. Piquei aqui a couve e foram umas quatro folhas de couve daquela que eu mostrei. Coloquei um fio de azeite pra aquecer aqui, pra refogar a couve com sal, pimenta e cebolinha também, que agora eu tô ostentando. Eu tô fazendo um arrozinho aqui, com temperinho também, que a Gio me mandou, que esse tempero eu não vivo mais sem. Juro, quem puder, minha filha, investe. Que o tempero dela é feito com os temperos que ela planta no quintal da casa dela. Então é orgânico da raiz até na hora que você vai comer. Coisa boa. Aí fiz um arrozinho também. A couve já refogou, a carne já tá pronta. Fiz uma saladinha. Aqui tem limão, tempero, cenoura e tomate com cebola. Tem cebola aqui também. Um dia, gente. Um sabadão. E vocês viram aí que eu engordei, né? Engordei. Eu não vi diferença nenhuma nesse um quilo e pouquinho, que eu tava com 84, lembra? Então eu não vi diferença nenhuma, pelo contrário, eu vejo a minha cintura mais fina, o meu quadril mais fino, eu vestindo roupas menores. Então, como já tem duas semanas que eu tô malhando certinho e a massa magra pesa, eu tenho certeza que isso justifica muito o meu peso na balança. E o que eu vou agora me apegar é nas medidas. As medidas falam muito sobre o meu desenvolvimento, né? Minha evolução. E aí a gente compara o antes de agora e eu tenho certeza que tá tudo certo. E eu não vou me preocupar com a balança de jeito nenhum. Só se eu ver que eu realmente tô engordando, que tem excesso de gordura, sei lá. Eu ver que o meu rosto tá muito redondo. A gente vê, gente, a gente sente, a gente sabe. Não adianta a gente tentar se sabotar, de falar, não, isso aqui é massa... A gente sabe quando tá gordinho, sabe quando tá um excesso de... Uai, e aí? Sabe quando tem um excessinho de peso aí, que não é massa magra, a gente sabe. Essas coisas gostosas aqui, ó, tipo rosca, novinha, gente, ó. Tá mole, olha aqui. Tá novo, isso aqui é a Globo, não mostra que a gente resiste, ó. Ó, biscoito, meu Deus, biscoito frito e biscoito doce. E agora eu tô comendo aquele chocolate 70% que eu mostrei. Ai, que delícia. Nossa, eu tô salivando. Não, não lembro qual foi. Hoje eu ia ser o meu chocolate. Quando foi? Olha. Olha isso aqui, fricassê. Nossa, titia. O arroz que tá cheirando mais que qualquer coisa. Ô, Jesus, carne de panela, que delícia. Nossa, tá derretendo. É assim, titia? É assim? É assim, derretendo, gente, aprende. Meu pratinho, depois daquele banquete que eu mostrei pra vocês. Carne de panela, um pouquinho da farofa, rúcula, couve-flor, manga, tomate. Cheio de suíço, muita coisa. Gente, cheguei em casa, tava na minha tia, vocês viram, né? Cheguei tarde. Aí a gente jantou agora farofa, um pouquinho daquela farofa que a gente fez mais cedo. A gente guardou só um pouquinho. E pra vocês terem noção, tanto que ela tava boa, nem sobrou. Geralmente sobra e dessa vez não sobrou. Eu fiz um vídeo gravando a receita da farofa que a gente fez. Que a gente não, né? Diogo fez. E agora a gente vai comer melancia. E olha tanto que tá bonita. Vou finalizar esse vídeo por aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa semana tem bastante vídeo bacana aqui no canal. Fiquem de olho aí. Se você não é inscrito, já se inscreve. Me ajuda aí a bater 20 mil K, please. Porque eu não acredito que vocês me assistem. Que você gosta do meu conteúdo e que não é inscrito. Gente, é inadmissível. Muito obrigada a você que assistiu até o final. Me segue lá no Instagram também. Não esquece. Vamos ficar todo mundo bem pertinho uma da outra. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau!